Eu sempre gostei de falar de internet, você sabe disso, agora Speed da Telefônica. Eu vou gostar mais ainda de te contar aquilo que você de repente conhece, mas pensa que não é pra você. E eu digo é pra você, é pra mim, é pra todo mundo que tá aqui, é pra realmente a população inteira. Tem muito mais qualidade com economia, com agilidade, conectividade, tudo mais aquilo que a gente conversou, daquelas dificuldades. Aqui agora não existe mais. É muito complicado a instalação? Não, é super simples você instalar o Speed. O que você precisa pra instalar o Speed? Você precisa ter uma linha de telefone, você precisa ter um computador com uma placa de rede, você precisa ter um provedor que esteja habilitado para o Speed. Tá certo, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre velocidade de conexão. Gente, ligou o computador, você já está conectado na internet, correto? Correto, e a sua linha fica desocupada enquanto você tá conectado. E falar nisso, eles utilizam a linha telefônica que você já tem aí em casa pra instalação do Speed, mas o modem tá resolvido, é isso? Sem burocracia. Tá fácil, não tá? Agora vamos falar aqui da sua linha que você já sabe que tá liberada, a economia. Vamos lá. Qualquer internauta passa no mínimo uma hora conectado por dia, é essa conta que a gente faz. No mínimo uma hora você tá utilizando a internet por dia no acesso descarto. Se você for entrar no Home Banking aí, você já tá usando mais do que uma hora por dia. Pela lentidão que você tem hoje. Pela lentidão que você tem hoje, você fica lá esperando pra conseguir acessar o site. Com o Speed é super rápido, você não tem essa demora e o preço é só R$ 49,80, independente da quantidade de acesso que você faça. Puxa vida, se você ficar 5 horas é o mesmo preço? É o mesmo preço, se você ficar 24 horas é o mesmo preço. E aí a continha que a gente tem que fazer é a seguinte, se eu hoje fico uma hora na internet, eu vou gastar de curso mais ou menos aí uns R$ 60,00. Com o Speed é só R$ 49,80. Mas uma taxa de instalação que eles diluem pra você em até 12 vezes, então ficou fácil. Eu não vou querer mais você dizer pra mim, puxa vida, não consegui baixar, vou dormir e deixar baixando aquela música, não existe mais. Não precisa mais ficar na madrugada fazendo o download. De música lenta. De música lenta, porque é isso que você faz hoje, tá certo? Gente, o Speed realmente é muito legal, esse preço é sensacional, aproveita. Não é promoção, não é oferta, é o preço que eles praticam normalmente. E eu achava que você pensava que não era pra você, porque todo mundo acha que não é. Pro pessoal lá em casa. O Speed hoje é pra qualquer pessoa que usa a internet, como a gente falou, por mais de uma hora. E se você usar menos de uma hora, mas quiser usar a internet com qualidade, vale a pena você ter o Speed. Claro que sim, é verdade. Você tem download tanto de arquivos, quanto de músicas, quanto de imagens, o que você imaginar com toda essa qualidade e essa velocidade. Quer experimentar? Em qualquer loja eletro, São Paulo, grande São Paulo, você tem à sua disposição aqui um Point. Um Point, onde você pode vir, testar o Speed, fazer uma comparação do site que você usa na sua casa e comparar ele aqui com o Speed. Você vai ver que é muito mais rápido, você vai adorar e já vai poder fechar o negócio aqui. Se você também quiser comprar o Speed por telefone, é no 0800 12 15 20. Não perca essa, Speed é telefônica, nunca mais você vai ter aquela lentidão no download dos seus arquivos. Espero você na rede, é Speed.